Galerinha, beleza? Olha, passando aqui para dar um recado para vocês, é o seguinte, eu tenho ajudado muitas pessoas com informações, não tenho? E a melhor informação é aquela que você aprende com erros, informações para você não cometer os mesmos erros que eu cometi. Então é o seguinte, eu sou o Alton Santos, se você é novo no canal e chegou aqui de paraquedas ou está procurando alguma coisa sobre a Irlanda, muito obrigado, já chega, já curte o canal, curte, compartilha, escreve aqui embaixo o que você gostaria de saber, alguma dúvida, alguma coisa que eu posso ajudar e acrescentar na sua vida, pessoal, eu tenho minha loja online no Brasil, é www.tomstory.com.br Cara, frete grátis para qualquer lugar do Brasil, frete grátis, isso mesmo, são produtos importados da Espanha, da China, da Rússia, mano, são produtos de qualidade e qualquer problema que você tiver, entra lá na loja, dá uma conferida para você ver e você não vai se arrepender, produtos de qualidades e, mano, o suporte é nóis mesmo, é, entra em contato conosco, a gente vai estar orientando você da melhor maneira possível. Outra coisa aqui, pessoal, é o seguinte, o inglês, a empresa que contrata para o inglês, não precisa de inglês, não precisa você falar nada, não, não precisa, deixa, mano, se você for mudo, e saber trabalhar com a faca, eles vão contratar você, beleza? Só que é o seguinte, você não vai ficar o resto da vida trabalhando num frigorífico. E como eu tenho falado para quem tem me acompanhado aí, mano, quem adquirir esse curso agora só, apenas, apenas, olha, apenas para escrito, tá bom? Apenas quem é inscrito vai receber. Nossa, mano, que da hora. Quem dera eu, se eu estivesse no Brasil e eu tivesse esse tipo de oportunidade, sabia? Porque eu procurei, mano, eu procurei vídeos de clones, não tinha nenhum, nada. E eu achei dificuldade, eu achei fragilidade nesse ponto, eu falei, não, vou fazer, vou fazer, porque quem está para vir, pelo menos vai saber, mesmo que não venha para clones, vai ter uma ideia de como funciona. Mas a ideia melhor para você pegar nesse vídeo aqui, é você adquirir o curso que eu vou deixar aqui embaixo, para você chegar na frente, você vai precisar ir no hospital, no governo, tirar documentação, se você tem filho, filha, família, mulher, mulher está doente. Mano, eu já precisei levar a cara em um médico, no dentista, no oculista, e não precisei de ninguém para me ajudar. Não, não precisei ficar pedindo para ninguém, porque nem todo tempo vai ter pessoas que vão te ajudar. Igual eu ajudei muita gente, Mas, cara, às vezes a gente está ocupado com a nossa vida, cuidando da nossa vida e não temos tempo, entendeu? Não é porque a gente é chato, é ruim, não é porque a pessoa vai falar não, que você... Não, a culpa sempre vai ser sua, por não ter tomado a atitude de aprender inglês. A culpa é sempre sua de ficar assistindo Netflix, assistindo novela, assistindo filmes, TikTok, vídeo retardado, em vez, mano, de planejar a sua vida. Porque você está para vir para cá, você não fez nenhum esforço, mano. Você nem tentou. Eu tenho um grupo do WhatsApp, mano, aqui, e ali dentro o professor joga aulas gratuitas, mano, para você ter aulas gratuitas, cara. E vocês, se quiser participar, é sempre, mano, bem-vindo. Mas eu garanto para vocês, a gente vai se preocupar com quem realmente quer. Se você não quer, dane-se, não tem problema, não vamos gastar energia. Mas se você quer, e eu estou aqui para apoiar, entra aqui no link do grupo, vai estar grupo Black Friday, grupo do WhatsApp, do curso de inglês. E ali dentro a gente vai fazer a promoção para quem é seguidor. Vai ganhar um e-book, quem adquirir, beleza? Quem entrar no curso e no grupo do WhatsApp. Só com o e-book você já aprende. Apenas com o e-book. Então eu vou deixar aqui o link, tá bom? Do grupo para você que quer entrar e fazer parte dessa mudança, fazer a diferença na sua vida. O inglês, eu comecei com esse inglês, com esse curso aqui, e eu comecei, fez a diferença na minha vida e faz até hoje, porque eu estou ajudando pessoas e faz diferença na vida de outras pessoas, você também aprendendo e podendo futuramente fazer a mesma coisa que eu, transbordando na vida das pessoas, ajudando o próximo, beleza? Não perca tempo, porque a promoção é R$ 1.497, e vai baixar por mais de 60% o valor do curso. E ainda com o prêmio de um e-book para seguidores, beleza? Tamo junto, esse foi mais um vídeo. Tamo junto, tem aqui os links dos grupos do Telegram, do WhatsApp, do Venha Trabalhar na Irlanda, da minha loja. Mano, Deus abençoe e espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, é nóis. Tchau, obrigado!